Para fazer o cachecol, eu escolhi lã e todas as cores que eu escolhi Aqui tem o tex 500. As marcas e cores podem ser variadas. O importante é que a lã ou o material que eu escolha tenha uma textura igual ou similar para não dar muita diferença, porque o nosso cachecol é composto por várias tiras. Então, as tiras têm que ter o mesmo tamanho para ficar tudo uniforme, tudo certinho, tá bom? Para trabalhar com esta lã, com o tex 500, eu escolhi a agulha de 4 milímetros. Já iniciei tecendo o cordão, que tem a medida do comprimento do nosso cachecol. Aqui, eu teci 323 correntinhas. Então, o cordão inicial tem que ter 323 pontos. Tá prontinho aqui. Aqui. E agora, eu vou pular os 13 primeiros pontos do cordão inicial. Dou a laçada e dou mais outra laçada e vou começar a contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No décimo quarto ponto do cordão inicial, vou passar a agulha. Aí, eu trago a laçada pra frente, eu dei duas laçadas na agulha, porque aqui eu vou tecer um ponto alto duplo. Dessa forma. Nos próximos quatro pontos do cordão inicial, eu também vou tecer um ponto alto duplo em cima de cada ponto. Vou descendo um do ladinho do outro. Até completar um bloco com cinco pontos altos duplos. Aqui. Agora, eu teço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular cinco correntinhas da base. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Na sexta correntinha, eu vou passar a agulha. Deixa eu contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu passo a agulha. Eu não dei laçada nenhuma na agulha, porque aqui eu vou tecer ponto baixo, olha. Eu teço um ponto baixo e mais quatro pontos baixos. Um em cima de cada ponto do cordão inicial. Aí, eu formo um bloco com cinco pontos baixos. Agora, eu teço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou duas laçadas na agulha. Vou pular cinco correntinhas do cordão inicial e tecer cinco pontos altos duplos. Um em cima de cada ponto do cordão inicial, até formar um bloco com cinco pontos altos duplos. Tenho aqui, cinco pontos altos duplos. Agora, eu teço cinco correntinhas. Vou pular novamente cinco pontos do cordão inicial e teço cinco pontos baixos nos próximos pontos do cordão inicial. Quatro, cinco. E assim vai ficando esta tira. Eu vou intercalando um bloco de ponto alto duplo e um bloco de ponto baixo. Sendo cinco pontos em cada bloco. Separados por cinco correntinhas. Eu vou repetir este procedimento por todo este cordão aqui, intercalando estes blocos. E já mostro como é que fica a primeira tira. Vamos lá! Concluída a primeira tira. Olha, eu vim tecendo nesta sequência de cinco pontos altos duplos, cinco correntinhas, cinco pontos baixos. Eu termino com cinco pontos altos duplos. Ficam restando cinco correntinhas do cordão inicial. Aí, eu teço aqui oito correntinhas e... Termino com um ponto baixíssimo na primeira correntinha do cordão inicial. Aí, é só tecer o ponto baixíssimo, dar mais um pontinho, cortar o fio, puxar e fica com este resultado aqui. Tá bom? Então, dessa forma, já está prontinha a primeira tira do cachecol. A próxima tira, nós já vamos tecer entrelaçando com esta primeira tira aqui. Então, nós tecemos um cordão com a mesma quantidade de pontos. 323 correntinhas. Eu já tenho aqui o cordão com a outra cor. E agora, eu vou entrelaçar este cordão nesta tira que está pronta. A forma de entrelaçar é importante, porque ela que vai determinar o desenho que eu vou dar pra esse entrelaçamento do cachecol. Então, eu vou deixar os blocos de pontos altos para trás. Como é que eu faço isso? Eu vou passar o cordão de lá de trás pra frente. Aí, eu passo por cima dos blocos de cinco pontos altos duplos. E os blocos de cinco pontos baixos, eu quero que fiquem pra frente. Então, eu passo o cordão por trás dos bloquinhos de cinco pontos baixos. E deixo eles ficarem pra frente. E vou seguir dessa forma. Os blocos de cinco pontos altos duplos para trás. E os blocos de cinco pontos baixos para frente. E é dessa forma que eu vou seguir entrelaçando o cordão da próxima tira. Vamos lá! Já entrelacei o cordão por toda a tira. Olha como é que fica. Os cinco pontos altos. O bloco de cinco pontos altos fica para trás. E os blocos de cinco pontos baixos ficam pra frente. Agora, vamos iniciar a segunda tira. Vou pular os treze pontos iniciais deste cordão aqui. Então, eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nesse décimo quarto ponto, eu vou passar a agulha. Aí, eu vou tecer ponto baixo e mais quatro pontos baixos para completar um bloco com cinco pontos baixos. Já tenho aqui os cinco pontos baixos. Agora, eu teço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou tecer nessa parte aqui, ó. Aqui atrás do trabalho. Então, eu vou dar uma puxadinha nesse cordão. Pra posicionar, pra eu poder pular direitinho cinco correntinhas. Então, eu teci nesse ponto aqui, ó. O último pontinho baixo. A partir daqui, eu conto cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou trabalhar neste ponto aqui. Então, eu dou duas laçadas. Venho nesse ponto. No sexto ponto, depois que eu pulei as cinco correntinhas. E aqui, eu vou tecer ponto alto duplo. E mais quatro pontos altos duplos para completar um bloco com cinco pontos altos duplos. Um em cima de cada ponto do cordão de correntinhas. Pronto. Já tenho cinco pontos altos duplos. Agora, eu teço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou tecer pela parte da frente aqui, ó. Então, eu dou uma puxadinha aqui na minha correntinha. Vejo o último ponto que eu teci. E a partir daqui, eu vou pular cinco. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho na sexta correntinha, passo a agulha. E a partir daqui, eu vou tecer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Um em cima de cada ponto do cordão. Olha como é que tá ficando. Agora, eu vou continuar só repetindo o procedimento, olha. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou tecer lá atrás, ó. É onde tá passando o cordão. Então, eu dou uma puxadinha nele. Como eu teci ponto baixo aqui, eu vou tecer ponto alto duplo aqui. Então, eu já posso dar duas laçadas na agulha. E vou contar. A partir do ponto que eu acabei de tecer, eu conto cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu vou passar a agulha. E tecer o ponto alto duplo. E continuo tecendo pontos altos duplos, até completar um bloco com cinco pontos. Um em cima de cada ponto do cordão. Pronto. Já teci. Os pontos altos ficam por trás dos pontos baixos. Da tira que já está pronta. E cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou tecer aqui na frente os cinco pontos baixos. Novamente. Dou uma puxadinha no cordão. Vejo aqui o último ponto que eu teci. E a partir daqui eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, eu vou passar a agulha e tecer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E o meu trabalho vai ficando assim, ó. Eu vou repetir o procedimento por todo esse cordão, entrelaçando. E já volto pra mostrar como é que fica. Estou concluindo a segunda tira. Já fiz os cinco pontos baixos. Tem cinco correntinhas restantes aqui no cordão. Eu vou tecer mais oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não posso esquecer de, na hora de terminar, que essa correntinha, olha, esse cordão tem que ficar entrelaçado aqui, tá? Geralmente, conforme a gente vai movimentando o trabalho, ele vem pra frente e não pode ficar assim, por exemplo. Então, eu tenho que passar ele aqui por dentro e entrelaçar. Aí, eu venho na primeira correntinha aqui do cordão. Vou tecer um ponto baixíssimo. Vou dar mais um pontinho pra deixar tudo bem firme aqui. Puxo e já posso cortar o fio e puxar. Pronto. Eu não estou escondendo essas pontinhas. Porque nós vamos colocar franjas depois nessas alças e é onde dá pra gente esconder na hora que for passar as franjas, tá bom? Então, dá pra deixar elas aqui por enquanto e só ir se preocupando em tecer as tiras, tá? Agora, eu vou, novamente, escolher outra cor. Olha como é que fica bonito, né? E vamos ver como é que a gente faz para entrelaçar a próxima tira. Então, vamos, novamente, tecer um cordão com 323 correntinhas e já volto mostrando como é que a gente vai passar esse cordão por aqui. Eu teci mais um cordão com 323 pontos. E agora, eu vou passar esse cordão aqui no meu trabalho. Vou continuar com a mesma disposição em mente. Os blocos de pontos baixos a gente põe pra frente. E os blocos de pontos altos a gente joga pra trás. Então, tem que ser assim, ó. Pra esse bloco de pontos baixos virem pra frente, eu vou ter que passar o cordão neste sentido, olha. Da frente pra ir lá pra trás e trazer este bloco de pontos baixos aqui pra frente. E agora, eu passo por cima do bloco de pontos altos duplos e este bloquinho fica lá pra trás. E vou continuar dessa forma, ponto baixo pra frente, ponto alto pra trás. Concluí o entrelaçamento do cordão, olha como fica. E agora, eu vou começar a tecer a terceira tira. Daqui por diante, o procedimento começa a se repetir. O que eu vou fazer nesta tira aqui, eu vou fazer nas próximas. Observando alguns detalhes. A quantidade de pontos do cordão sempre vai ser 323 pontos. A forma de passar o cordão. Eu sempre vou passar o cordão deixando o bloco com cinco pontos baixos pra frente. E o bloco com cinco pontos altos duplos para trás. Então, pra saber se eu vou colocar o cordão de cima pra baixo ou de baixo pra cima, eu tenho que ver como é que está o bloco aqui do início da carreira. Se tem ponto baixo, eu coloco de cima pra baixo pra poder esse... É pra que o bloco de cinco pontos baixos fique pra frente. E se for com pontos altos, é só colocar no outro sentido, tá bom? Sempre vai ser assim. Ponto baixo pra frente, ponto alto pra trás. Sempre vou pular 13 pontos no início, pra depois começar a tecer. Para saber se eu vou começar a tecer com ponto alto duplo ou ponto baixo, eu só preciso olhar como é que eu comecei a tira anterior. Então, essa aqui foi com ponto alto duplo, essa daqui eu comecei com ponto baixo. E esta que eu vou fazer agora vai ser com ponto alto. É sempre o inverso, tá bom? E a próxima tira eu vou começar com ponto baixo e assim por diante. Então, eu vou pular os 13 pontos do início do cordão aqui. Então, vou deixar posicionado aqui, ó, pra contar direitinho. A linha é escura, mas a contagem a gente não erra, tá? Um, dois... Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos. Como eu vou começar com ponto alto duplo, eu dou duas laçadas na agulha e passo o ponto em cima, passo a agulha em cima do décimo quarto ponto. Trago a laçada pra frente e vou tecer o ponto alto duplo. E continuo tecendo para formar um bloco com cinco pontos altos duplos. Deixa eu passar de novo. Tenho quatro, mais um ponto alto duplo, cinco. Eita! Vou pegar direitinho. Pronto. Já entrelacei aqui no início. Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou tecer na frente. Então, eu dou uma puxadinha aqui na correntinha e vou contar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou passar a agulha na sexta correntinha e, a partir daqui, tecer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E fica assim. Cinco correntinhas. O cordão está lá atrás, então, é nesse sentido que eu vou tecer. Vou contar as cinco correntinhas que eu vou pular. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou passar a agulha aqui. Só que aqui é ponto baixo, então, eu vou dar duas laçadas e tecer ponto alto duplo. E vou tecendo nesta sequência por toda a tira. Para a gente não se perder, é sempre bom olhar como é que está ficando o desenho. Então, ó, tem que ficar sempre assim. Os pontos baixos, os bloquinhos de pontos baixos na frente, como se estivesse moldurando os bloquinhos de pontos altos. Daqui pra frente, eu só vou repetir o procedimento. Continuo fazendo as cinco correntinhas, pulo cinco, cinco pontos baixos. E sempre tomando cuidado pra hora de eu colocar a agulha, tá? Se o cordão tá aqui na frente, eu já coloco a agulha aqui. Eu tô falando isso pra evitar de fazer alguma coisa nesse sentido que pode te atrapalhar. Então, sempre olhe a direção por onde tá passando o cordão. É aqui na frente, é aqui na frente que eu vou colocar, tá bom? E vou continuar repetindo, intercalando cordões, escolhendo as cores que eu quero pro meu cachecol e fazendo várias tiras até atingir a largura que eu quero para a minha peça. Eu vou continuar tecendo, entrelaçando, e depois eu volto pra mostrar como é que a gente vai fazer o acabamento da peça. Então, é só repetir o procedimento. Vamos trabalhar! Depois de tecer e entrelaçar nove tiras, eu tenho este resultado aqui, olha. Lindo, né? O meu cachecol está medindo um metro e meio de comprimento por 25 centímetros de largura. Com esse desenho maravilhoso aqui. A quantidade de tiras vai depender da largura que você quer dar pro seu cachecol. Eu acredito que essa quantidade aqui, com nove tiras, 25 centímetros, sendo que ele abre, né? Fica num tamanho bom, tá bom? Da mesma forma que o comprimento, você vai só aumentando o tamanho da tira pra atingir um comprimento maior ou até menor do que esse aqui, tá bom? Agora, chegou a hora da gente fazer o acabamento aqui, olha. Agora, nós ficamos com essas argolas e deste lado aqui do trabalho tem essas pontinhas da hora que a gente arrematou. Como tá tudo bem firme aqui, eu só dou um nozinho, que é só por garantia, né? De não desmanchar nada, nada, nada. Dá mais um nozinho aqui, e posso embutir esta pontinha mais aqui pro centro da gola, olha. Trago as pontinhas aqui pro centro. Uma passadinha bem simples aqui, mais uma vez. Porque eu nunca aconselhava a gente cortar o fio bem aonde você faz o nó, porque depois ele pode desfiar e aí que desmancha. Então, a gente sempre deixa um pouquinho longe do local que a gente fez o arremate. Aí, aqui eu vou cortar, ó. Pronto. Já fico com a argolinha toda limpinha, sem ponta. E eu vou fazer isso em todas as argolas. Depois que eu faço esse trabalho de arremate aqui, escondendo as pontas, eu vou colocar franjas para fazer o acabamento do cachecol. Pra colocar a franja, eu uso uma técnica bem simples. Eu tenho uma régua de 30 centímetros, aí eu pego o fio da lã que eu vou usar. Aqui eu vou colocar as cores correspondentes às tiras que eu teci. Então, eu vou dar quatro voltas em torno da régua aqui, olha. Uma, duas, três, quatro. E cortar. Esse aqui é o tamanho que eu acho bom pra fazer uma franja com comprimento legal e um volume bom também, tá? Depois que eu dei a volta, cortei o fio, eu dobro, dobro no meio. Aí, eu venho aonde eu vou colocar a franja, olha. Nessa argola. O direito tá de frente pra mim, eu passo a agulha nesse sentido e pego a franja assim, ó. Trago pra cá, abro e passo todos esses fios aqui por dentro. E puxo pra firmar bem. Pronto. Já passei a franja. Eu vou colocar essa franja do lado de cá e na outra extremidade também, que, ó, do lado de cá, onde eu vou fazer a limpeza, né, dos fios. E nessa outra extremidade, que já tá tudo limpinho aqui, ó. Então, não tem necessidade de esconder os fios. Eu vou passar a franja dessa forma que eu mostrei pra vocês e já volto pra mostrar o nosso trabalho prontinho. Após colocar todas as franjas, é só cortar a ponta delas, olha. Dessa forma, tem mais uma aqui. E a gente só corta onde dobrou, né, e... Pronto, gente. O nosso cachecol entrelaçado está pronto para brilhar, fazer muito sucesso. Olha, eu indico fazer este cachecol porque ele é uma terapia. Esse ato da gente entrelaçar as tiras exige uma atenção, uma concentração, mas é gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de tecer essa peça aqui como eu gostei. Já fazia tempo que eu via passo a passo, inclusive, tem até no meu blog, mas eu nunca tinha tido a oportunidade, assim, de fazer. Ainda bem que consegui realizar essa peça e posso compartilhar com vocês, indicar, porque é realmente muito gostoso. Que crochê, além de enfeitar o mundo, ele é uma terapia pra cada artesão, pra cada arteira e arteira que se propõe a fazer crochê. E quando a gente encontra um trabalho gostoso de tecer como esse aqui, é gostoso de compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou dar esta videoaula por encerrada, peço a vocês para que se gostaram da videoaula, da peça, indique clicando em gostei logo abaixo do vídeo. Se você está assistindo uma videoaula da Alice Arteira, do canal Alice Arteira, pela primeira vez, está convidado a se inscrever no canal e conhecer todos os nossos trabalhos, nossas videoaulas, porque quanto maior a nossa comunidade, melhor. Eu fico muito contente de poder agregar pessoas com esse nosso trabalho aqui, tá bom? Eu vou ficar aguardando vocês pra nossa próxima videoaula e fique com um beijo da Alice Arteira.